O que acontece no nosso corpo quando simplesmente gritamos a palavra GO? O corpo humano é capaz de coisas incríveis. Você sabe, por exemplo, como é produzida a sua voz? Na região anterior do pescoço, temos uma estrutura chamada de laringe. Este órgão é responsável pela nossa respiração, pela proteção dos nossos pulmões e previne a entrada de objetos estranhos. Por isso, quando alguma coisa, por exemplo, um alimento, ao invés de seguir o seu caminho para o estômago, vai para a nossa laringe, nós tossimos e engasgamos, impedindo que ele vá para o nosso pulmão. Além disso, é na laringe, através da vibração das pregas vocais, que produzimos o som da nossa fala. O ar, proveniente dos nossos pulmões, faz vibrar as pregas vocais. Essa vibração é muito rápida. Nos homens, as pregas vocais vibram em torno de 100 a 150 vezes por segundo. Nas mulheres, a vibração é em torno de 200 a 250 vezes por segundo. O som produzido é amplificado pelas cavidades de ressonância e modificado pelos articuladores, como os lábios, a bochecha e a língua, formando assim as palavras. Imagine que quando um homem grita gol por 10 segundos em um jogo de futebol, suas pregas vocais vibram 150 vezes por segundo. Ou seja, durante os 10 segundos de duração do grito, elas colidem uma na outra 1.500 vezes. Você já se imaginou sem voz? Não poderíamos gritar gol quando o nosso tímido coração estiver jogando. Não poderíamos dizer eu te amo para a pessoa amada. Não conseguiríamos dizer alô quando o telefone toca. Teríamos dificuldade para trabalhar. Você sabia que um terço das profissões utiliza a voz como ferramenta principal de trabalho? E não poderíamos cantar. Veja como é incrível a laringe de um cantor de ópera. Observe como a vibração das pregas vocais produz esse som tão bonito que toca nossos ouvidos e a nossa alma. Entretanto, algumas vezes ficamos roucos. A rouquidão é um termo utilizado para descrever uma situação em que há dificuldade de produção da voz. Cerca de 7% da população apresenta rouquidão em algum momento da vida. Na maioria dos casos, ela é causada por uma inflamação nas pregas vocais, depois de um resfriado ou de uma gripe. Doutor, quais os problemas que podem causar a rouquidão? Bom, veja só, a laringe produz a voz através da vibração das pregas vocais. Então, basicamente, nós podemos subdividir as causas em duas causas principais. Aqueles problemas que surgem do uso inadequado da voz e aqueles que surgem porque é uma doença que aparece sem relação com o uso da voz. Então, dentro das doenças que decorrem do uso abusivo da voz, nós temos, por exemplo, nódulos de cordas vocais ou calo de cordas vocais, nós temos pólipos, nós temos laringite ou inflamações de pregas vocais. Ou seja, você usa intensamente as pregas vocais, então ela inflama e acaba surgindo esse tipo de lesão que nós chamamos de inflamatórias. Agora, aquelas que não têm relação com o uso vocal incluem infecções, por exemplo, a disfonia que surge quando você está resfriado ou gripado, né? E também tem ali outras causas importantes, como, por exemplo, tumores benignos e malignos, malformações da laringe, ou seja, aquelas em que a criança já nasce com alteração na voz, né? E nós temos também laringites, causadas, por exemplo, por refluxo do ácido do estômago para a laringe. E também ainda nós temos as doenças neurológicas, onde nós temos paralisia de pregas vocais, né? Ou mesmo doenças neurológicas centrais aqui, que podem trazer alteração na voz bastante importantes. Eu acho que essas são as principais causas das alterações vocais que nós encontramos. Meu tio fuma e bebe muito, ele está rouco há um mês, ele pode ter um câncer de laringe? Realmente, a principal preocupação de alguma pessoa que tenha um problema com a voz, realmente é que esse problema seja, na verdade, um câncer. O câncer de laringe ainda é bastante frequente na nossa população. Ele está relacionado a alguns hábitos, como, principalmente, o tabagismo, né? Aquelas pessoas que fumam, principalmente aquelas pessoas que fumam muito, há muito tempo, e também ao etilismo, as pessoas que bebem álcool. Então, esses dois fatores de risco, principalmente quando associados, são os principais fatores que levam à formação do câncer de laringe. Então, se o paciente tem rouquidão e ele fuma muito e bebe muito, realmente é um paciente que precisa ser investigado, porque ele pode ter um câncer de laringe. Quando que você vai se preocupar que você pode ter essa situação? Se, por acaso, junto com a rouquidão, você tem alguns outros sintomas, como, por exemplo, um incômodo na garganta, dor para engolir, uma dor na garganta que se irradia, às vezes, para a região do ouvido, pigarro com sangue, às vezes, um pouco de falta de ar. Todos esses sintomas, se persistentes, por mais que duas semanas, um mês, tem que fazer o paciente se preocupar com a possibilidade de procurar um médico. Agora, mesmo que ele tenha um câncer de laringe, o importante é as pessoas saberem que o câncer dessa região é totalmente curável. Ele tem uma alta taxa de cura, desde que diagnosticado precocemente. Então, o importante nos pacientes que têm essa preocupação é procurar seu médico, geralmente o médico otorrinolaringologista, para fazer uma avaliação da sua laringe e, eventualmente, detectar a presença de um câncer ainda numa fase precoce. O paciente não pode ter medo de procurar o médico e deixar aquilo se desenvolver, e aí só procurar, realmente, quando o quadro estiver avançado. Apesar de, mesmo nesses casos, ainda haver uma chance de cura, muitas vezes, essa cura representa um tratamento que requer a remoção da laringe, com consequências na qualidade da voz, dificuldades para engolir, e, às vezes, com problemas para respirar. Então, a mensagem que tem que ficar é essa. Se o paciente tem preocupação que ele possa ter um câncer de laringe, procure o seu médico para fazer uma avaliação. Existem vários métodos de avaliação da nossa voz. O primeiro método é a análise perceptiva auditiva, que consiste em ouvir a voz do paciente e classificá-la em normal e alterada. Existem outros métodos, como a análise acústica. Nesta avaliação, fonaudiólogos capacitados e treinados analisam o sinal vocal por meio de gráficos computadorizados. O otorrinolaringologista avalia a voz e a laringe através de exames como a nasofibroscopia, a telescopia de laringe e a videolaringoestroboscopia. Eu vou fazer agora um exame para ver minhas cordas vocais. Como é esse exame? As pregas vocais, elas ficam numa região mais abaixo no pescoço. Então, o grande problema é que, abrindo simplesmente a boca, a gente não consegue observar as cordas vocais. Para isso, então, nós usamos alguns aparelhos que auxiliam a visualização das pregas vocais. Um dos aparelhos é um endoscópio rígido, sendo que esse endoscópio, o campo de visão dele é aqui para baixo. Então, como que é feito? Esse endoscópio rígido vai pela boca, então o paciente fica de boca aberta e se introduz o aparelho e ele vai olhar numa região inferior. Para isso, então, coloca-se um pouco de anestesia na garganta, puxa a língua e introduz o aparelho. Isso é completamente indolor e muito fácil de ser realizado. Não tem nenhum desconforto muito grande em fazer isso e é muito fácil, porque o endoscópio, ele não bate lá no fundo, não empurra muito a língua, ele só vai entrar, como ele observa o campo de visão dele, ele observa para baixo, então ele vai observar as cordas vocais na região dela enquanto o paciente está falando, enquanto o paciente fala, consegue observar o mecanismo de produção do som, o mecanismo de produção da voz. Um outro aparelho também que pode ser utilizado é um endoscópio, só que agora um endoscópio flexível. Aquele outro era um endoscópio rígido. Esse daqui é um endoscópio bem mais fino e flexível, sendo que ao invés de entrar pela cavidade oral, ele é introduzido pela narina. Então ele entra pela narina e caminha até a região da laringe para observar as pregas vocais. Com isso também eu consigo observar como que está a mobilidade da prega vocal, como que está a produção da voz, a produção do som na laringe. Também completamente indolor, muitas vezes até coloca-se um anestésico no nariz para o paciente ficar mais confortável, mas como ele é fininho, ele é feito inclusive em crianças, em recém-nascidos, introduz pela narina até chegar na região da laringe. Isso é muito fácil de ser realizado também, também não dói, sente um pouquinho de cócega quando o aparelho está entrando pela narina, mas é completamente tolerável, muito fácil de se realizar completamente em dolor. Além disso também, a gente usa para fazer esses dois aparelhos, eles usam com uma luz, uma luz normal como uma luz qualquer para iluminar a região lá das pregas vocais. E tem um outro tipo de luz também que a gente chama de uma luz estroboscópica, onde eu consigo avaliar a prega vocal como se fosse em câmera lenta. E dessa maneira, eu consigo ver como que está a mobilidade da prega vocal, eu consigo examiná-la com todos os detalhes para ver se tem alguma alteração na prega vocal ou não. Não fume. Beba bastante água. Não fale de costas para o público. Evite pigarriar, gritar e sussurrar. Articule bem as palavras. Cuidado com balas em pastilhas quando estiver rouco. Evite contato direto com poluentes e fumaças. Não force a voz quando estiver resfriado. Se você é profissional da voz, utilize os intervalos para descansar a sua voz. Evite o café. Se tiver refluxo, faça mais refeições durante o dia. Evite roupas apertadas. Evite deitar logo depois de comer. Evite também frutas cítricas, chocolate, alho, cebola e alimentos ácidos como molho de tomate. Pratique sempre exercícios físicos. Evite a automedicação. O senhor Satio Sato, que hoje tem 73 anos, sofreu um câncer de laringe há 10 anos atrás. Como foi a experiência, senhor Satio? Foi uma coisa que desmonta mesmo. Mas qual foi o seu tratamento? Conta para a gente. Ah, cirúrgico. Foi cirurgia? Cirurgia. Você chegou a fazer quimioterapia? Não. Radioterapia? Não, também. Graças a Deus. E cigarro nunca mais? Nunca mais. Então, com esse laringoscópio, a gente tem acesso às pregas vocais. E com o auxílio do microscópio cirúrgico, a gente consegue, através de pinças bem delicadas, fazer as cirurgias das pregas vocais. E com isso, retirar nódulos, pólipos, pequenas lesões de prega vocal ou pequenos tumores. Em alguns casos, principalmente nos tumores maiores, é necessário um acesso externo. Então, é necessário realizar um pequeno corte no pescoço e ter acesso a toda a laringe. Outra cirurgia que a gente pode fazer que tem acesso externo são as tireoplastias. Essas tireoplastias, elas mexem no arcabouço da laringe e que a gente consegue fazer, por exemplo, tratamento de paralisia de prega vocal, colocando um silicone na prega vocal ou mudar a frequência de voz, deixando a voz mais grave ou a voz mais aguda. E não se esqueça, se você tiver rouquidão persistente por mais de 15 dias, você deve procurar um médico otorrinolaringologista. Cuide da sua voz, só você sabe o quanto ela é importante para você. Música 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 Música